Eu sou Natália Ferraz, fisioterapeuta, e venho hoje reforçar para vocês que diante de um momento em que vivemos essas mudanças e incertezas, o quanto é importante a sua participação. Se a limitação física ou mental da criança dificulta a sua capacidade de realizar as atividades, seja você esse facilitador. É hora de aumentarmos esse vínculo, é hora de estarmos mais presentes no dia a dia da nossa criança. Todos nós estamos passando por um momento diferente nas nossas vidas, e essa questão do isolamento social, ou seja, o ficar em casa, ele na verdade é uma estratégia de prevenção. Precisamos cuidar das crianças, precisamos preservar as crianças desse ambiente, de forma a protegê-las da possibilidade de contágio. Mas isso não significa que a gente não tenha outras coisas para fazer com essas crianças. Então é importante a gente aproveitar esse momento, que estamos mais em casa, para curtir, para brincar, para estimular as crianças, dentre tantas coisas que elas já fazem nos dias a dia ao longo das terapias. Então é organizar o ambiente familiar, organizar o espaço para que essa criança possa ocupar cada cantinho da casa, de forma a explorar essa vivência dela nesse ambiente, de forma a explorar a afetividade, o brincar. Ele se faz muito importante para que a gente possa manter a qualidade de estimulação que as crianças, nesse momento, não estão conseguindo receber nas terapias. Então, do ponto de vista da fisioterapia, manter os alongamentos que já são orientados no dia a dia da criança, na terapia, é importante. E conseguir movimentá-las a cada articulação, a região do corpo que você percebe que com a falta de movimento está ficando mais enrijecida. Essa movimentação suave, essa movimentação articular suave, ela vai garantir ou vai manter a integridade muscular e esquelética, de forma que as crianças possam minimizar possíveis dificuldades que venham a ter, pela falta de não estarem fazendo as terapias de forma cotidiana. Então, contamos com a participação de vocês, contamos com vocês nesse momento, que é extremamente importante. As crianças precisam de vocês, pais, cuidadores, familiares. Então, brinquem, aproveitem cada momento com essas crianças. Tchau, tchau.